Vejo antes e depois da ex-BBB que sofreu bullying por causa de peso Patrícia Leite mudou muito desde que apareceu na TV pela primeira vez na 18ª edição do BBB. A cearense contou em entrevista a Luciana Gimenez que sempre travou uma luta contra a balança e desabafou ao lembrar que sofreu bullying por conta do corpo. Nunca tinha passado por gordofobia. Foi cruel. Você é julgado pelo seu peso. Me senti mal pelas mulheres. Me chamaram de Peppa Pig Goiás News Notícias. Sem mais delongas. Vamos para a notícia. A ex-BBB se submeteu a alguns procedimentos estéticos. Está feliz com o corpo atual. Deu a volta por cima e até virou coache de emagrecimento para incentivar quem está em busca de saúde. Veja seguir as mudanças no visual de Patrícia. A ex-BBB deu o que falar durante a passagem dela no reality. Patrícia se envolveu com o Caizada Dora e trocou beijos com o Sirio Cearense e ficou muito amiga de Diego Gessualdo. Com quem articulou votos e estratégias de jogo. Ela foi eliminada na sétima semana de programa. Com alto índice de rejeição. 94,26% fora do reality show. Ela declarou que tinha vontade de fazer algumas mudanças no visual. Patrícia começou descolorindo os fios do cabelo e pouco tempo depois de deixar a TV. Ela ficou loira no ano passado. A ex-BBB provou que superou o bullying ao celebrar o aniversário de 33 anos com uma festa fantasia. A artista surpreendeu ao aparecer caracterizada como a personagem Peppa Pig. Que foi usada pelos haters para ofendê-la nas redes sociais. A cearense contou que começou a praticar exercícios físicos e fez uma reeducação alimentar. Com os novos hábitos. Ela perdeu 12 quilogramas e compartilhou uma foto do antes e depois para incentivar os seguidores. Me olho no espelho e vejo minha mudança e fico querendo ajudar a quem precisa emagrecer e recuperar sua saúde. Goiás News Notícias. Deixando todos vocês bem informados. Curta também nosso canal no YouTube. Para que possamos produzir novos conteúdos. Patrícia se submeteu ainda a uma lipoescultura e uma abdominoplastia. Além de ter colocado silicone. 350 ml em cada seu ex-BBB surpreendeu os internautas novamente ao exibir o corpo sarado na academia recentemente. Patrícia também fez uma harmonização facial e declarou ter ficado satisfeita com o resultado. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.